Salve, salve, Rádio Black Sampa, Cesar Tex, mais um programa, os 10 independentes pra vocês, aí é, hoje é quarta-feira, a cena independente toma conta da noite aqui na Rádio Black Sampa, toma conta de tudo aqui na Black Sampa, certo? Esse é o melhor programa que tem da cena independente na sua web, certo? Então divulgue, espalhe pra galera, tem os camaradas que curte um rap, pode mandar pra eles, mandar um salve pra nós, aí a gente põe o som deles também aqui, certo? Hoje são esses 10 aqui da cena, ó, pesado, pesado, deixa eu sair um pouquinho da frente aqui, ó, vai tá todo mundo aqui na cena com a gente, vovô boy, vai ter de novo o Gangsta Gru, é, os caras fechou um mês, mano, hoje fecha um mês, hein, Tiagão? É, o Tiago tá ali na contenção com a gente, Tiago JC que faz o programa Clips Black Sampa, e também Dimensão Black, pesado, vem aí, né? Cyber JC também, tem novidade aí, ó, a partir de ontem começou Tiago JC jogando o gamer, Cyber JC na Black Sampa, você pode pôr seu som lá dentro do jogo dele, hein, ele joga Fortnite, pra quem curte aí os games, Tiago JC jogando Fortnite toda noite na Rádio Black Sampa, que horas que é, Tiago? O que você vai fazer? 10, 10 e meia da noite, ele tá entrando no ar lá, com muito rap e game, ó, tudo junto e misturado, certo? Vamos que vamos então, a gente começa a cena independente, explicando pra vocês que estão aí ligado, como que funciona. Esses 10 artistas aqui mandaram o som pra nós, certo? Certo? Fizeram aí o esqueminha com a gente, e a gente vai rolar o videoclipe deles, aqueles que tem o videoclipe, os que não tem, a gente põe a foto e solta o som, não tem problema, não pode é deixar de tocar os manos que estão com seu som novo aí, que estão com seu som bacana divulgando, então a gente vai tocar hoje esses 10 aqui. O mesmo som vai estar tocando a semana inteira na Rádio Black Sampa, Se você baixar o aplicativo da Rádio Black Sampa, você vai ver, vai escutar lá, toda a programação, entre elas, o som desses 10 a semana inteira, inteiríssimo aí, ó. Pelo menos 5 vezes por dia, o som deles vai tocar aqui na Rádio Black Sampa, a partir de amanhã até quinta-feira que vem, certo? Então, é pesado o esquema, certo? E além de tudo, um dos 10 aqui vai ganhar um voucher de fotografia num estúdio profissional, é! Você aí que está querendo que o seu artista ganhe, você que está curtindo, que está compartilhando, é assim mesmo que tem que votar, compartilhando com o nome do artista. Então, tem que compartilhar e escrever lá o nome do seu artista preferido, certo? E também você pode comentar, fazer vários comentários aí com o nome do artista. Ó, o meu voto vai para fulano, meu voto eu prefiro fulano, o melhor é fulano. Escolhe o seu aí, escolhe o seu artista aí, um desses 10 aqui, para ele ganhar o voucher de fotografia, certo? Então, cada pessoa pode votar quantas vezes quiser. Então, a gente vai rolando o clipe, você vai assistindo e vai votando no seu artista preferido. Cada pessoa pode votar quantas vezes quiser. Vamos encher de comentários e encher de compartilhamento aí, que a gente vai contar os dois, hein? A semana passada, um grupo perdeu porque ele fez um compartilhamento a menos. Um perdeu o voucher de fotografia, velho. Então, compartilhe também, escrevendo o nome do cara que vale, certo? Do grupo aí, dos artistas. Então, vamos começar os 10 independentes hoje aqui com 18116. Se liga aí o som dos caras, ó. Lucas. Eu vou buscar meu pote de ouro Coração gelado, peito gravejado No fim do arco-íris, repote de ouro Pode ficar puto, tá predestinado E no saque do céu, seu telefone é mudo Liga 0800 só pra reclamar Nunca vi você ligar lá pra agradecer Fala da minha vida, mas é sua melhorar Quando você para de falar e começar a fazer Eu vou buscar meu pote de ouro 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 Pra fazer o pior sempre tenho mais disposto Queria provar paz, já esqueci o gosto O aniversário dela é 18 de agosto Aceleramos as avenidas, vira preto e fosco Hoje a sanidade não tá me fazendo bem Eu não tô com muito pega-se que traz a cura Hoje não tá tendo as notas de 100 Normal mesmo ninguém Então valorize sua loucura Lava o cana, ouro, chinês, prata, peruana Subi no trono de uma cana com duas catana Minha chegada vai virar uma história africana O preto que dominou o mundo em uma semana Na esquerda um trono Barro de ouro, no ouvido um louro Os nego que desacreditou Geral como sorriso e choro Bebendo um pouco, cantando em coro alto que o rei voltou Glória, glória, salve o rei Aro, vinte e citronem Glória, glória, salve o rei O meu povo, ouviu, amém Glória, glória, salve o rei Aro, vinte e citronem Glória, glória, salve o rei Ouro pro meu povo, ouviu, amém Eu ouviu, amém Dezoito Eu vou buscar porque esse ouro já é meu Cê tava achando que tava fácil, mas já perdeu Mesmo com cofre, alarme, seu monitoramento Esse é meu, cê já perdeu, eu só lamento Essa gangue é ruim, só trabalho pra faturar Os oito, um, dezesseis eu sempre vou estar E não quer contar os dólar, até de óculos Os de Guti Armani nos cair no Lacoste de pó Trabalhos sujos geralmente são mais remunerados Achar que o crime compensa mais que assalariado Na mavela tem mais sucio que antigamente A molecada cresceu sem nenhum livro à frente No final do arco-íris, beira da sada da pista Com meu pote de ouro e as telas à vista No meu bom diário, vim de Citroën Tchau 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 Nem Tchau 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 Kont line Tchau 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 Que vamos que vamos, esse é o programa Os Dez Independentes, olha aí os dez aí atrás, aí os manos que mandaram o som muito louco, eu gosto pra caramba de todos eles, mano é pesado, pesado então, é o seguinte esse programa, a gente tem o apoio do Oitentas e Tal Rock Bar é, um bar temático aqui em Guarulhos, onde você curte o melhor dos anos 80, da música dos anos 80, certo? é bem temático, é bem legal, tem uma parte de coisa da hora lá, tem o Gênios pra jogar tem o Atari tem um monte de coisa lá, além das dos pôsteres, além das coisas sempre típica dos anos 80 fica aqui em Guarulhos na Avenida Papa Pio 12, é, no número 34, você pode colar ali, logo no comecinho, saindo da Monteiro Lobarto, perto da Damastor você já entra na Pio 12 do lado direito, você já vê oitentas e tal Rock Bar, é, muito louco, hein? você vai curtir lá, certo? também tem o oferecimento de Odara personalizados, você quer um presente aí pro fim do ano personalizado pro seu pai, pra sua mãe, pro seu namorado, pra sua namorada pros seus amigos, porque não? mandar um presente pro amigo que você gosta bastante, personalizadinho troca ideia lá com Drico Mariano procure Odara personalizados nas redes sociais aí que você vai achar, certo? é muito fácil e os brindes deles são da hora tem almoxaveiro tem caneca tem camiseta tem um monte de coisa legal que eles fazem e é isso daí vamos para o próximo aí a galera tá votando aí como é que tá aí, Tiago? quem tá aí votando bastante? Eric Johnson isso aí, ó é 1-1 1-8 1-1-1-6 aí, ó Dom Rafael disputando ali com com ele quem mais? Ativo Rapper também tá aí vai rolar hoje pesadaço Ativo Rapper o Dox também tá mandando ver aí é a galera do Dox vamos entrar aí toda a Cypher ganha do Instagram aí e votar no Dox também certo? quem? ó o Leco meu amigo Leco mandou boa noite aí pra gente o Leco que faz um programa da hora aqui na Rádio Black Sampa estreou faz pouco tempo e você precisa conhecer toda segunda-feira chama InformaSom é meu microfone InformaSom e você vai é curtir o que rola em São Paulo inteiro aí e até fora você tem um projeto bacana você tem um evento legal aí manda pro Leco que ele vai é divulgar aqui na rádio pra vocês certo? então é só procurar lá no Instagram é arroba Leco Elo de MCs é procura Leco Elo de MCs que você vai achar lá e a informação sua vai tá dentro da Rádio Black Sampa certo? o seu evento vai tá dentro da Black Sampa quer divulgar um lançamento de um clipe lançamento de uma música ele divulga pra vocês também certo? vamos que vamos então agora vamos com esse som pesado eles já tão lá e a Sandra Regina já tá lá esperando esperando esse som certo? American Rap pra vocês se liga aí Favelado Veste Preto se liga só direto do Capão do Grajaú São Paulo periferia é zona sul na moral mantém o rei espinto se mosca tá ligado é daquele jeito American Rap chegando pra tomar se quiser ver com nós solta a voz pode chegar independente de raça de cor religião muita fé e amor siga em frente meu irmão aguas passadas são várias feridas não tomo de brincadeira nessa estrada da vida na rua pra ganhar Veste Preto é só chegar se Deus está no comando ninguém vai parar aqui é disciplina pra nós não tem jeito Favelado Veste Preto aqui é disciplina pra nós não tem jeito Favelado Veste Preto aqui é disciplina pra nós não tem jeito Favelado Veste Preto aqui é disciplina pra nós não tem jeito Favelado Veste Preto no jogo de bilhar vou de chadeiro chegamos pra ganhar cheque mate outra vez na pegada de macaco chegada africana aqui é o resto então se liga meus manos pra nós malandrage aqui é Zé Petrinho que em zinc pagava de lecó se fosse hoje dia pouca ideia muita sorte sorte no amor ou no terror família quatro vidas chegou e ligou aqui na leste no oeste aqui no secreto adulto pivete uma uns parece e se mosca já foi pede licença até por dois e se mosca já foi pede licença até por dois aqui é disciplina pra nós não tem jeito Favelado Veste Preto aqui é disciplina pra nós não tem jeito Favelado Veste Preto aqui é disciplina pra nós não tem jeito Favelado Veste Preto aqui é disciplina pra nós não tem jeito Favelado Veste Preto guerreiro Veste Preto na luta já nasci cores e valores me mostrou que eu posso evoluir ver o céu azul o amarelo do sol deixabando meu verde vendo a preta sorrir se for possível levantar o branco da paz malandragem é viver satisfaz as armadilhas existem pra te destruir estão querendo que seus dias sejam tão ruins querem roubar tudo que é seu sua alegria te encher de rancor de ódio covardia degustei o amargo do fel noite telebrosa desespero cruel renasci sei que Deus me salvou boni oni original lembrou como é gostoso sentir o cheiro do café sabotagem cantou brilho do vento olé compromisso faz o homem mais feliz paraúna um fruto profundo a raiz aqui é disciplina pra nós não tem jeito favela do peste aqui é disciplina pra nós não tem jeito favela do peste aqui é disciplina pra nós não tem jeito favela do peste aqui é disciplina pra nós só tem jeito favela do peste É, favelado o veste preto, mano. Esse American Rap pra vocês aí, pesado o clipe, muito louco, mano. Bom pra caramba. É legal quando vê assim a galera se movimentando e fazendo os clipes legais, né? A gente fica muito feliz aí. Parabéns aí ao American Rap, parabéns Sandra, Regina aí e toda a galera do American Rap também, certo? É, pesado, pesado. A gente vem aí com muita informação pra você com o Leco, como eu tava falando. Toda segunda-feira, às 10 da noite, você vai curtir informação, certo? Tem um evento bacana, manda lá pro Leco ou manda aqui pra Rádio Black Sampa, a gente direciona pra ele, certo? Também tem vários programas da hora. Tem samba com Drico Mariano, tem rock com Danilo Cavalo, tem reggae com Tatu Batera. É, tá cheio de programa da hora aqui. Tem informação dentro do Hora Empreendedora com Soraya Mendonça. É um programa legal aí, ó. Você tem que assistir, sempre informações importantes. Certo? Então, vamos para a cena independente que aqui não pode parar. A galera tá votando a milhão ali, ó. Docs tá arrebentando. Docs vai ganhar dessa vez, hein? É, mano. Se liga. Então, ó, vota aí, ó. A Lini tá votando no Docs lá e tá dando... Tá dando... Tá dando... É... Linha pra ele, mano. Ele que tá chegando na frente lá, ó. Certo? Então, sua galera aí, vota. Cadê o American Rap votando aí? Tô precisando de ver o American Rap votando aí, ó. O pessoal disseram que tava na sintonia. Então, vamos que vamos aí. Quem mais? Tá aí. Eita, pesado então, hein? Então, vamos que vamos aí. A gente vai de mais um som da hora pra vocês aqui dentro dos 10 independentes. Agora, ele que mandou seu som. A gente trocou uma ideia e vem com um rap muito legal lá, chamado Rimas Direcionadas ao Sistema. Rimas Direcionadas ao Sistema. Esse é o som de Ativo Rapper pra vocês aí. Se liga aí. Curte aí. É hora de avançar, protestar, reivindicar. Fazer os governantes tremer, se apavorar. Rachadas de rimas direcionadas ao Sistema. Revolta humanitária, a cobrança será feita. Relatão, parte faria de um sistema hipócrita. Querem calar o rap por denunciar essas corjas. Lá na casa grande, covil de serpentes. Vão sofrer, desesperar, com chores, ranger de dente. Aqui são rimas agressivas direcionadas ao propósito. Poderia ser diferente, mas no momento transborda ódio. Meu Mike continua mandando as palavras certas contra o sistema corrupto. Que sempre nos afeta. Parte de família sem calma, transtornado pelo desemprego. Perde a cabeça, vai roubar. Tá aí o desespero em um presídio suplotado. Haja paciência em uma cela que é pra dentro. Convivo é mais de 40, descasco o ser humano. Sem chance pra empatia, querem me ver revirando latas de lixo. Nas esquinas, acompanha meu raciocínio e verá que não estou plefando. Aqui é rap pensante, que sou o Bernardo do campo. Denuncio a indiferença com o povo sofredor. E cada verso escrito é um tiro no outro. Deus me dê todos os dias sabedor e inteligente. Pra que eu não pegue um político e executa a sentença. Pra servir de exemplo, pra que os outros se arrependam. Tenho um pouco de compaixão e devolvo o dinheiro da merenha. Viagens, cara, passeando, sobrevoando de jato. Bebado, copo e público, milhões são desviados. Enquanto o pobre excluído, vive de caridade. Políticos safados, seu caráter quanto vale. Engravatados no poder, fazem merda o tempo inteiro. Abutres, carniceiros que só pensam em dinheiro. É hora de avançar, protestar, reivindicar. Fazer os governantes tremendo, se apavorar. Rachadas, derrima, direcionado ao sistema. Revolta humanitária, a cobrança será feita. É hora de avançar, protestar, reivindicar. Fazer os governantes tremendo, se apavorar. Rachadas, derrima, direcionado ao sistema. Revolta humanitária, a cobrança será feita. E passa o tempo, o tempo passa. Desde o início não muda. Será melhor envolver o país. Pusim de pedir desculpa pro mau uso da terra. Que não atribui bons resultados. Brasil manda 500 anos, dê atraso. Política é um jogo sujo e vários querem jogar. A parte pobre só vai perder a elite. Só vai lucrar, é tudo por ambição. Interesses de valores, eles têm milhões na conta. E a gente é quem sofre as boas. Ainda tem fome e violência, menos educação, saúde. Eles governam pra ele mesmo, então. Vê se não se ilude, sem sensibilidade. Não existe ação atruísta. Em pleno século XXI, ainda é muito sem moradia. De certa forma, manipulam toda a nação. E tem na palma da mão o controle da situação. Há décadas não muda nada. A estratégia é a mesma. Distrair a população com a programação da bênção. Novela das oito, malhação com a alienagem. E sem ao menos perceber, estão sendo escravizados. Dificultam pra nós, facilitam pro estrangeiro. Vendendo o nosso país pra turistas e banquês. Enquanto o forte trabalhador vive um absurdo. A nação vai à falência pela mão desses corruptos. O que comprando os macabros causam grande estragos. Os águas de cura vacina vencidas, alimentos contaminados. É hora de avançar, se formar pelo progresso. Incomodar, tirar o sono de quem tá lá no congresso. Minhas palavras tá no ar disparada. Como um tiro ativo, o rapper no vocal. Manifesto ofensivo. É hora de avançar, protestar, reivindicar. Fazer os governantes tremendo se apavorar. Rachadas de rimas direcionadas ao sistema. De volta humanitária, a cobrança será feita. É hora de avançar, protestar, reivindicar. Fazer os governantes tremendo se apavorar. Rachadas de rimas direcionadas ao sistema. Revolta humanitária, a cobrança será feita. É hora de avançar, protestar, reivindicar. Fazer os governantes tremendo se apavorar. Rachadas de rimas direcionadas ao sistema. Revolta humanitária, a cobrança será feita. É hora de avançar, protestar, reivindicar. Fazer os governantes tremer e se apavorar Rachadas de rimas direcionadas ao sistema Revolta humanitária, a cobrança será feita É legal esse programa, que é um programa bem democrático A gente tem rap cristão, a gente tem rap gangsta A gente tem rap trap, tem rap romântico Tem um monte de coisas legais Isso é que é bacana, esse programa Esse programa é os 10 independentes, 175 185? 185, é, então são 1850 artistas já rolado aqui, mano 1850 sons, sabe o que é isso? É uma playlist gigantesca aí, só da cena independente, certo? Eu tenho o maior prazer de apresentar esse programa Porque sempre vem coisas bacanas dentro da cena independente É legal você ver a galera sempre participando Porque a rádio acaba acompanhando a evolução dos caras Desde quando começou lá, o cara mandou o primeiro som Era bacana, depois passou uns seis meses Ele fez outro, já era bem melhor Fez outro, já melhor Hoje estamos em 2019, os caras mandam sons pesadaços Que não fica devendo nada, nada Pra esses manos que estão na mídia aí ganhando dinheiro E os manos são da cena independente Fazendo trabalhos fantásticos E eu fico muito feliz de participar de tudo isso E poder tocar o som dos manos aqui na Rádio Black Sampa, certo? Então, agora vamos de mais um aí A galera tá votando em peso aí, ó Já chegaram votando Quem votou? Quem tem voto aí, Tiagão? Big F já tem voto ali, ó Ativo Rapper também já tem ali American Rap chegando pesado aí Dox tem um montão de voto, hein? Lá na frente o Dox tá arrebentando lá, lá pra trás E já votaram nele muito, muito Lembrando que cada pessoa pode votar quantas vezes quiser Digita o nome do cara quantas vezes que você quiser aí, velho E também compartilha Não pode deixar de compartilhar, hein? Lembrando que a semana passada O mano perdeu por causa de um voto E era um compartilhamento, hein? Então, vai lá e compartilha também Escrevendo o nome do artista Então, vamos que vamos agora Como eu falei, ele já tem voto Já tá aí na cena com a gente Salve, salve Meu amigo Carlos Big F Então, vamos de som novo do Big F Big F que é um dos caras que evoluiu pra caramba Dentro do Rap Nacional E você confere mais um som pesadaço do Big F aí Se liga aí, ó A nossa vida é sofrida Não adianta fugir Nos bastidores do crime Não tem a quem recorrer Poderosos é que matam Sem sujar suas mãos Negri e o surto Eu sou Gismon Os olhos da sociedade É como ele nos vê No beco sem sair da sua vida Se complica e a ferida dói A cada dia a mais Eles querem mais Da sociedade o que vemos Focam a tuas e também em pessoas Morrendo nas ruas Indignado do que vejo Nada posso fazer Outra sociedade tomou conta do poder É a falsa lei que me impera Maneira estúpida de ser Mas é a lei nada podemos fazer Objeto de ação judiciária Está a sua procura Não saia na rua Corpo delito por eles Não é usar Ele me pega Me espanta E sempre estou errado Se eu roubo pela fome É um defeito moral Mas se eu pedir Sou a casa Você me bate com a porta Na cara Batalha Mal sucedida Criminalidade é o fim de nossas vidas E o roubo é sem precipitação Com a consciência pela minha posição Moral, social, mas ilegal Brancos e negros na maior cara de pau Nós trabalhamos e o dinheiro desce pelo bueiro O que me resta? Eu pago o imposto Porque sou o que eu posso ser Porque sou o que eu posso ser Porque sou o que eu posso ser Da sociedade o que vemos Volcratuas e também pessoas Morrendo nas ruas Indignado do que vejo Nada posso fazer Tal sociedade tomou conta do poder É a falsa lei que me impera Maneira estúpida de ser Mas é a lei nada podemos fazer Objeto de ação judiciária Está a sua procura Não saia na rua Como o delito por eles não é usado Ele me pega, me espanca E sempre estou errado Se eu roubo pela fome É um defeito moral Mas se eu pedir em sua casa Você me bate com a porta Na cara Batalha Mal sucedida O criminalidade é o fim de nossas vidas Porque sou o que eu posso ser Com a quadrada na cica 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 É a falsa lei que me impera É a falsa lei que me impera É a falsa lei que me impera É a falsa lei que libera É a falsa lei que libera Mas é a linda da podemos fazer Mas é a linda da podemos fazer É, cê viu aí, mano? Big F vem pesadaço, mano! Mano, a evolução, eu tava até comentando aqui com o Thiago Nossa, o Big F é um dos caras que eu conheço do rap Há quatro anos, quase quatro anos E é um dos caras que mais evoluiu na cena independente do rap Cara, tá com peso, tá com qualidade Ele tá sabendo escolher as palavras O que deve falar, o tipo de som, como cantar E isso é bacana pra caramba Eu fico muito feliz de ver isso aí na cena independente acontecer Os manos evoluírem, certo? E logo, logo mais Big F tá aí na cena A gente vai fazer uma festa aqui Deixa eu mandar um salve aí O Big F já falou que vai vir no dia 22, hein? Aqui Dia 22 de novembro É, nesse mês É aniversário do Cesar Tex É, esse cara aqui mesmo A gente vai fazer uma festa aqui na Rádio Black Sampa O palco vai tá Microfone aberto pra quem chegar e quiser cantar Só trazer sua base e fazer som aqui pra nós Dia 22 de novembro é uma sexta-feira A gente, a partir das sete horas, a gente já tá aqui Então saiu do trampo Já vem pra cá Traz seu som Já leva seu pendrive lá pro seu trampo Já vem direto pra cá Faz um som Toma um refri com nós aqui Come um pedaço de bolo E vamos pra festa Aniversário do Cesar Tex Só não vou falar quantos anos eu tenho Porque senão o pessoal vai falar que eu sou muito velho Pra tá apresentando o programa Mas Mas eu vou Fazer aniversário dia 22 de novembro E conto com todos vocês aqui no Estúdio Black Sampa, hein? Quero ver quem é que vai colar aqui Big F já disse que vem Então Vamos que vamos agora Continuando a cena independente aqui É muito mais som pra você Você que tá curtindo aí, que chegou agora aí na live Esses são os dez artistas da cena independente Que eu tô apresentando Tá sempre no flyer aqui atrás Certo? Esses manos tão tocando hoje aqui nos dez independentes Eu passo videoclipes E não tem videoclipes, não tem problema Manda uma foto e a gente põe a foto E toca o som também Certo? E a música vai rolar a semana inteira na rádio Black Sampa Você baixa o aplicativo da Black Sampa Ou você entra no site Só rola rap de primeira lá E esses dez artistas vai estar tocando A partir de amanhã Até quinta-feira que vem E você pode escutar o som Várias vezes por dia Porque vai tocar no mínimo cinco vezes ao dia O som dos caras, certo? Esse som do Big F Que é pesadaço Vai tocar na rádio Black Sampa Semana inteira Você vai poder curtir lá E valorizar a cena independente Uma coisa que o pessoal fala Reclama muito que a cena independente não tem espaço Quando tem espaço Os outros manos não curtem Não assistem Os manos que estão dentro da cena independente Então Vamos assistir, mano Mesmo que você não esteja No programa dessa vez Mas assiste Compartilha Faz a cena independente Bombar Aí no próximo programa é o seu Os outros manos tem que fazer a mesma coisa Certo? É assim que tem que funcionar O rap tem que parar De falar Ah, eu só vou se eu tocar Não É assim que funciona mais A Black Sampa Aqui é diferente Aqui todo mundo tem que curtir o som de todo mundo Seu som é legal Da hora Ficamos felizes Mas o do mano do lado também é legal Então vamos prestigiar todos os sons Certo? Como o som do Big F é muito louco O som do Dom Rafael Também é muito louco Então se liga aí com vocês Dom Rafael É os 10 independentes O amor Não se liga Te liga Um dia Te das conta Que não soportas Vivir sem ela Que quando estás com ela Pensas que dentro de um rato Ela se irá E a vezes Com tanta pressão Como se esse beso Fue separar o tempo Guardar mais minutos com ela O amor Já te subiu E tu tens que Dejarte levar Gata não dá mais pra esconder Estou completamente Apaixonado por você Sua presença cria Alegria pro meu coração Fiz essa letra Tendo você Como inspiração Seu olhar me hipnotiza Aí eu fico louco Entro na brisa Você é uma obra de arte Fique Mona Lisa Tu és a minha joia rara Te guardarei dentro do peito As sete chaves Vou atrás de tudo por você Me dou um mundo se você quiser Não quero ficar nenhum dia sem te ver Te peço pra ser Minha mulher Sou apenas mais um Revolucionário Apaixonado A minha sede de te amar É maior que tudo Por você Eu procuro um mundo Por você eu procuro um mundo E juntos Iremos vencer qualquer parada Porque a regra do amor é clara É tudo ou nada Te admiro Te respeito Te desejo Quero provar do teu beijo Não sei em que momento Me apaixonei por você Mas acredite Vou te fazer feliz Pode crer Vou atrás de tudo por você Te dou um mundo se você quiser Não quero ficar nenhum dia sem te ver Te peço pra ser Minha mulher Vou atrás de tudo por você Me dou um mundo se você quiser Não quero ficar nenhum dia sem te ver Te peço pra ser Minha mulher Tô oferecendo tudo o que você sempre quis Enquanto você brincando De ser feliz Sei que você não pediu pra que tudo fosse assim Eu só pedi pra você Dá uma chance pra mim E você disse não posso Mas disse eu gosto Tá me magoando todo dia com esse negócio Se não ama ele Então por que não vem Se ama então Por que me dá bola em Me chama de meu bem Então guarda essa parte Tá cheia de gracinha Essa peca fazendo arte Tô te esperando aqui De fora Quando você sair do trampo Com um presente pra você E a saudade Que já é tanta Deixa eu te falar Mas você mudou O meu caminho Tá mais lindo Alegre só de ter você Comigo O tempo tá passando Tá tudo diferente Enquanto a noite cai Eu pensando na gente Deixa eu te falar O negócio Você é mais louca Que o tempo de poços Ela é fogo Me tira equilíbrio Não deixa eu pensar Se é certo ou errado Olha o meu estado E me excita Esse teu olhar Se você por lógica Não estaria aqui Por outro lado É óbvio te amar Assim eu sei que eu errei Perdi tanto tempo Quando eu não acreditei No sentimento E aí agora que percebi Talvez já não dê mais Nossa vida já me usando E eu fiquei pra trás Tipo mineirinha lisa Se fez difícil Era pra ser só amizade Hoje virou meu vício Te dei aquele abraço E teu perfume ficou Meus olhos ganharam brilho Achou que você notou Como dizia o Raul Perdi o medo da chuva Tomei aquela atitude Não tô mais sal Vendo a lua Vou atrás de tudo por você Te dou o mundo Se você quiser Não quero ficar Nenhum dia sem te ver Te peço pra ser Minha mulher Vou atrás de tudo por você Te dou o mundo Se você quiser Não quero ficar Nenhum dia sem te ver Te peço pra ser Minha mulher É pesado, Dom Rafael, mano Aí pra vocês Legal pra caramba Você vê que bacana, mano A democracia de ter um som Romântico aí Um rap romântico aí Um rap love song aí Pra galera Um rap trap Dentro dos 10 independentes O gangsta dentro dos dependentes É bacana pra caramba Essa democracia Ter tudo isso daí Certo? Ó, eu tô vendo os comentários Lá tá uma paulada Tá uma briga lá Entre docs American Rap E Big F É, os três tão ali Pau a pau Vamos comentar o resto aí Vamos também buscar aí Tentar ganhar esse voucher de fotografia aí Só votar Lembrando que o pessoal do American Rap Tá colocando um monte de nome American Rap várias vezes De um comentário só Vai contar um voto só Nem perca tempo fazendo isso Que é um voto só Não é quantos nomes American Rap tem, não É quantos comentários tem Um comentário Com um monte de nome É um comentário só Beleza? Os outros manos Que tão aí comentando Não se preocupe com isso O voto vai valer Um só Do Se o cara escrever Um monte de vezes O nome do artista No mesmo comentário Vai valer um só Certo? Tem que ser justo Então Vamos que vamos É uma democracia E esse programa É muito louco Os 10 independentes A briga tá feia lá Entre American Rap Docs E Big F lá Pesado, mano Pesado Dom Rafael também Tem voto lá Então Vamos que vamos Agora A gente vai rolar A sonzeira nova Desse cara Que vem aí também Evoluindo pra caramba Dentro do Rap Nacional Ele é de Guarulhos Certo? De ali Do bairro dos Pimentas Ali Eu tô falando do Docs Que tá concorrendo Fortíssimo aí A ganhar esse voucher De fotografia Então Vamos que vamos Escutar o novo som Do Docs Se liga aí Pesadaça, hein? Sem perdão Sem dó Sem piedade Não vem de contra o certo Aqui é rap de verdade De naturalidade Origem nordestina Campina Grande Paraíba Que a burguesia discrimina A visão do cego Audição do surdo O mundo Não fala O rap Diz tudo Passou batido Mas não Despercebido Todos nossos direitos Por fascistas Corrompidos E excluídos Arquivos removidos No Brasil No Brasil No Brasil Ser pobre É ter os direitos No lixo É ter uma família Sem ter o que comer No hospital A negligência O passaporte Pra morrer A mãe ter um bebê Jogado no lixo Por ter seu marido Assassinado O atiro Se sentiu Incapaz Nem pensou na ação Virou vítima Da reação População Sem perdão Sem pai Sem mãe Do lixo Ao orfanato No sonho De um dia Por uma família Ser adotado Esquecer Seu passado É difícil Recomeçar Do início É preciso Impossível Jogar uma bomba No planalto E ver Flagamentos no ar Fúria é Kaoken Kamehameha Sou narrador da verdade Tem o Deus do coração Pro holocausto Urbano Crio É concedida Discriminação Rap é arma E é sem perdão Foi concedida Para o povo oprimido O Deus do céu Pai nosso Que nos mantém vivos Outros descasso E discriminação Rap é arma Aí é sem perdão Foi concedida Para o povo oprimido O Deus do céu Pai nosso Que nos mantém vivos Sem perdão No mundão Não tem amigo Na covardia Sem motivo Assassinaram a Cristo O motivo Viza aí São os mesmos de hoje Tire a máscara Maquiagem E por trás Veja o podre Denuncie E o orgulho Jogue uma luz No escuro Sem isso Ganharás Uma passagem Pro mundo escuro Questionário Sobre o tema Vai velho Sem fantasia Seja bem-vindo Ao planeta sangrento Por que sem perdão Me perguntou o Bron Respondi Foi ideia Do meu irmão John Que sempre fecha comigo Nos rolê De rap Do inicial Que sempre rendei Falsa alegria Faz sorrir Vejo isso explícito Expandido por aqui A missão da morte É ceifar a vida aqui Não é sorte Sim é Deus Quem livra Guarda-me Pai nosso Que estás no céu Com seu lado Me proteja Desse mundo cruel Cujos frutos Do sabor Não é de mel É acedo Amarcante Como o posto Do véu Da árvore Da dor Regada com o sangue Que muitos recursos humanos Lutaram até o último instante Sem hesitar Nem recuar Sem perdão Trampo Sou Eric Drop E CDA Enquanto houver vida Vou denunciar As fatifes Covardias Injustiça do sistema Capitalista De Sodoma Sodomista Encarnada em governos E certos armes Parasita A rima é o entino Que frui do coração Do sistema pra cima Com o rap Contra os descalzos E discriminação Rap é arma E é sem perdão Foi concedida Para o povo O que é o menino Pro Deus do céu Pai nosso Que nos mantém vivos Contra os descalzos E discriminação Rap é arma A rima é sem perdão Foi concedida Para o povo Oprimido Por Deus do céu Pai nosso Que nos mantém vivos Contra os descalzos E discriminação Rap é arma E é sem perdão É isso aí É isso aí Rádio Black Sampa Você viu aí o som do Dox? É O mano escreveu ali Rap bate cabeça sempre É assim que funciona É isso aí, mano Rap é todos os estilos É muito legal É muito legal Parabéns, Dox Som da hora Pesadaço Vem aí com Com seu som aí Com seus trabalhos novos aí E eu quero ver Videoclipe desse som, hein, Dox? Demorou, demorou Saiu um clipe desse som aí, ó Conversa com os meninos aí E manda bala Faz esse clipe Para a gente ver Como é que vai ficar Certo? Vou lembrar vocês aqui Que está Pauleira ali, ó Dox concorrendo com American Rap American Rap Eu acho que já está Passando a frente, hein Se bobear Já está passando a frente Os meninos estão votando Para caramba lá Quem é que está votando aí? Fala o nome das pessoas aí Rapidinho Camila Lima Camila Lima Camila Lima Luciana Vanessa Pode qualquer um Cacau Barbosa Isso aí, Cacau Didico está votando também Não só na American Rap Fala nos outros também Ana Santos votando, Isabel votando Docs mesmo votando, ele mesmo votando nele, é precisa certo Larissa Nunes, entre outros aí que estão votando, então é isso daí, ó, tá pesado, tá concorrida aí essa fotografia, hein, se vote fotografia, e a gente vai mandar vocês lá pro estúdio downtown, velho, da Sarinha lá, a Sara manda muito bem, faz uns videoclipes muito loucos lá também, certo, faz um trabalho fantástico dentro do rap e estúdio downtown vai ser onde vocês vão fazer a fotografia quem ganhar, hein, não é fraco não então, ó, vamos aí eu quero lembrar vocês que também no dia 8 de dezembro que é um domingão à tarde, vai ter mais um evento aqui na Black Samba vai ser o segundo, acho que foi o quinto lá, né, acho que é o sexto agora, que o MC Regra tá organizando que é o festival Guarulhos Faz Barulho é isso aí, Guarulhos Faz Barulho e vai ser aqui na Rádio Black Samba esse festival você pode se inscrever pra cantar o primeiro lugar vai ganhar 100 conto, mano não é muito mas já é alguma coisa pelo menos você vai sair da sua casa e vai ganhar alguma coisa se você for o melhor vai ter jurado é um festival com jurados onde vão votar performance de palco letra melodia um monte de coisas aí que a gente vai explicar nas reuniões pra quem quiser participar desse festival aqui no estúdio Black Samba certo? então dia 8 de dezembro aí a gente tá soltando flyer entre amanhã e depois a gente já solta o flyer aí de chamada pra vocês que são da cena independente e outra só pode ser da cena independente hein se você tiver gravadora qualquer coisa aí já nem vem que esse esse projeto é pra cena independente então se liga aí vem com nós projeto Guarulhos Faz Barulho aqui na Rádio Black Samba um projeto fantástico aí do MC Regra pessoal de outra cidade também pode vir a produção tá lembrando muito bem aí ó se você de qualquer outra cidade que quiser vir participar do Guarulhos Faz Barulho pode vir é só entrar em contato com a gente aí a gente vai escrever você aqui no projeto e você vai vir cantar seu som e concorrer primeiro lugar é cem reais e mais um troféu de primeiro lugar segundo lugar o troféu de segundo lugar e mais cinquenta conto terceiro lugar o troféu de terceiro lugar e mais vinte e cinco conto então é assim que funciona você pode colar com a Black Samba que tamo juntos certo então vamos que vamos de mais som agora aí a gente vem com família SDR Pegasus se liga aí ó ó O o ó ó ó ó ó ó ó O meu cálice tá cheio de uísque, bro Fale agora, o cálice pra sempre, jão O meu cálice tá cheio de uísque, bro Fale agora, o cálice pra sempre, jão Nessa ferrada eu tô mec, eu já falei pros moleque Hoje a banca tá forte, enverenei seu hipope Esse cara não é bom, mas ele pensa que é Só porque clona cartão E anda de golfe e sapão O meu pega, suste, bate sua bandida Só não te apega, pode ficar Mas hoje vai ser cortesia É nave e suíte Só pra derrotar Royal Elite Golf, golf, golf Pra distrair É o 77 Vai rir de mim Sei que você não me entende Mas sua filha me entende Ela gosta de aventura Por isso eu prefere a rua Nota eu faço vová Por isso eu lancei o jaguar Ela não gosta de cut Ela prefere a lacote Hoje a firma tá forte Por isso eu lancei a lacote Hoje eu só falo a verdade Com talento, muita humildade O meu cálice tá cheio de um risco ebrou Fale agora, ô cálice pra sempre, jão O meu cálice tá cheio de uísque, bro Fale agora, ô cálice pra sempre, jão Oh, 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 yes, hey Oh, 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 shit, hey Oh, 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 yes, hey Oh, oh, shit, hey Pegasus, 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 Pegasus Pegasus, 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 Pegasus Dream, hey, yes, baby, oh Scream, hey, oh É isso aí, pesado, pesado Família SDR aí pra vocês, mano Então, mano, é assim que funciona Novo Rap Brasil, Rap Gangster Rap anos 90, tipo anos 90 Tem todos os tipos aqui na Black Sampa, certo? A gente vai rolando mais som pra vocês aí E lembrando de todos os eventos aí, certo? Aquele evento que eu falei agora há pouco aí Do Festival Guarulhos Faz Barulho aqui na Black Sampa Se você quer participar, dá um toque pra nós Se não quiser, mas quiser vir apreciar o evento É só vir que vai ter um monte de mano cantando rap A milhão aqui no palco pra vocês, certo? Então, dia 8 de dezembro Pleno domingão à tarde A partir das 15 horas começa São 20 grupos Que serão inscritos Apenas 20 Acabou os 20, acabou a inscrição Não dá mais pra colocar mais ninguém, certo? Então serão 20 grupos concorrendo A esses sem conto E mais o troféu do Guarulhos Faz Barulhos Certo? Só que é o seguinte A ideia é participar, certo? É mostrar seu som É estar sempre aí nos palcos E a gente vai transmitir O Guarulhos Faz Barulhos Direto pela Black Sampa Ao vivo para o mundo inteiro, certo? É isso daí Vamos que vamos aí Eu vou pegar aqui um flyer Que o Tiaguinho mandou pra mim aqui De um evento também Que a gente vai Tá participando da organização aí E logo mais a gente tá Chamando uma galera aí Pra Pra tá colando nesse evento E quem sabe Até cantando nesse evento aqui, certo? É... Rap na nossa casa É aqui em Guarulhos também Certo? As meninas estão organizando Esse evento aqui E vão trazer Pra vocês lá Um pocket show, né? Do Crônica Mendes É... Pesado E a Black Sampa Vai estar lá também E a gente pode pôr você Pra cantar lá, hein? Se liga aí Certo? É... A nossa casa Fica ali na... Nossa, o endereço Tá muito pequeno aqui Deixa eu ver Isso Rua Avelino Alves Machado 367 No Jardim Paravente Em Guarulhos Certo? Então Dia 30 do 11 Esse mês No último dia Tem Crônica Mendes Lá na Nossa casa Certo? É um espaço bacana Que o pessoal arrumou As meninas estão organizando Bem legal E a gente vai lá amanhã Conhecer o espaço E ver O que que a gente pode fazer a mais Pra esse evento Pra Fortalecer A cena Da nossa casa Lá Certo? Tamo junto É Rádio Black Sampa E nossa casa Juntos A partir De agora Certo? A gente vai mandar os flyers Pra vocês Já já E Vocês vão estar curtindo aí Tudo que a Black Sampa faz Vamos de mais som aí Que aqui não pode parar E a briga tá feia lá Entre Docs É Docs E American Rap E Big F Também lá Pesado Tão brigando ali Os três querem Tenham esse voucher de fotografia De qualquer jeito Mano É Pesado Vamos que então Quem é o próximo aí agora É os caras de Guarulhos também Aí que mandou Fechou com a gente Um mês inteiro Pra rolar o som deles Na Black Sampa Olha só Os caras fecharam o mês inteiro Hoje É o último dia A gente já rolou Os quatro semanas Gangsta Gru A Cypher pesada Que os caras fizeram Aqui em Guarulhos E se liga aí Gangsta Gru Pra vocês agora Se liga aí Pesadasso De Guarulhos Pro De Guarulhos De Guarulhos De Guarulhos Pra Zona Norte Zona Leste Zona Oeste Anguista Grupo Anguista Grupo Anguista Grupo Consoe, mas quem compra o imóvel é o foda Tem gente não fala quem vai falar Tem gente não aponta quem vai apontar O ritmo do momento faz mexer com a bunda Enquanto o hip-hop te faz pensar Mas parece que os valores estão invertidos A maioria não quer saber de demogia Enquanto a nossa cidade está alagada O povo é distraído com a televisão Futebol, carnaval e folia Entra política, sai política Tem coisa que não muda A revolução através das palavras não acaba Pelo contrário, até te ajuda Pista Blue WR na fita, seja bem-vindo a Guarulhos Periferia Pimentas, te apresento o meu mundo Só quem conviveu com a dor sabe como é embaçado Tem que velar um amigo em um caixão lacrado Antes dos vinte, vários sonhos interrompidos No cemitério, bom sucesso ou dentro de um presídio Pago e é louco mesmo, fico triste quando me lembro Que futuros brilhantes, estou morto, sou preso Sobrevive ladrão, mas só que não estou livre Todo lugar que eu vou, fico à mercê dos calibres Mas só peço paz pelo futuro Pra que eu não veja prematuro, outro mano no túmulo A cada seis de março, o contrário em estatística Já são vinte e um de vida, com a ficha limpa Gangsta gru, mostrando o cotidiano Do lado norte de Sampa Aqui ninguém tá mostrando, quase sempre Moro e peço por dias melhores Dizer pra dona Maria, seu filho tá bem, não chore Mas o que vejo é o contrário da minha oração Vamos moleque na febre, sonhando tudo em ser ladrão Somente fatos reais, sem maquiagem O sangue do meu povo é igual que a reportagem É gangue está vivo, diretamente do fundão Guarulho City, que chega pesadão Visto minha camiseta precedeira, é muita treta Máximo respeito, é som de maloca, é som do gueto Somos sacrificados todo dia pelo inimigo que massacra Humilha, mas nosso rap edifica, nossa mente fortifica E ladrão, preste atenção, sem emoção Pés no chão, abra sua visão Tô fechadão nessa missão de calça larga e bombeta É, nós rouba a cena, certo pelo certo O errado não faz parte do esquema Vencemos a humilhação, os preconceitos Somos brancos, somos pretos, somos hackers, somos do gueto Quem desacredita no final, sempre acredita A ideia está na mente, o ódio está no pente Cala a boca que eu ainda tô falando Mais respeito pelos meus mandos Na atividade, tamo desenrolando De corpo, alma, coração, na pura calma Poder de expressão, querem mais rap? Rap, então toma Rap é nossa vida, irmão Questão de honra Honra É fita dada e soldado Contenção, primeiro ato Na guerrilha, guarulho Cego, plano, miro, algo Estraga o cenário Pra reta, pesado A firma, preparado Tomando de assalto Rap é a rua E a missão continua Cirurgia, simultânea Saga, estrutura, só os loucos E o mapa, estratégia Invadindo, vim pra reta Quadrilha que impera Na mira, as falange Na rua dos pimentas de peão Com a família Dela máfia Sequenceitão Respira Que na batida Nós domina Miliano Rajada Nessa saiva Pessoas criam, estratégica Médica, sanado Sincera Sangue é latino É declarado América Latina Renascido Sinfonia Gru, gangstar Make off Vai e filma Que nós tá preparado De piloto Na fuga Cinematográfica O som das ruas De preto É do peito Pra cena Solta o peso Na grade Isso mesmo O som é som de preto Lavrado e remido Destermido Fugido Na guerra Só soldado Que acompanha o ritmo De Guarulhos Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.